Música Olá pessoal, bem-vindos a deixar mais de criar um vídeo de novo, esse vídeo já te aceitou de get ready with me so um me fez sustenção babam ok um modelo que já me sauti para me ficar alfé um babam até de mim balfé a like instancard so lady nasi ok eu vou me ser vim eu vou te dar ok ok então eu vou te dar um agora eu vou te dar um pouco antes eu vou te dar um pouco de ficar alfé para eu ficar alfé eu quero ir para o lado assim que eu vou te dar um só eu vou te dar um pouco eu vou te dar um pouco a eu não vou embora o fundo antes de sair e você vai se criar um pouco você vai se criar um pouco lápia eu vou poder fazer um pouco eu vou querer isso você vai for fone de membro de novo way identificar Se que o levo é no ponto não foi tido, dizem a ver, já que o levo foi tido, essa nem vai ficar com a tido. Então, vamos passar o topo de ti. Embalando a futebol na a Soccer E coberta uma coisa C Nice Embalando com as coisas Notícias Não Escrava É isso aí, ó. Sá não, vamos lá. Número de sábado. Que nem meu sábado. De sábado, cara, eu venho muito. J.C. 988 Papa, eu vou usar Sato 1, mas eu vou usar Eu vou usar UDP Finset Eu vou usar 943 Mas eu vou usar Flete, eu vou usar Flete 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 o café 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 Flete a chegar Nun ele vai fazer Flete a café Flete o café Flete o café Flete, dificil aqui eu crei que tá passei. Elas vão se fazer muito bem, vai ficar bem gigantesco. Eu vou usar certeza que não vai acontecer. OK. Eu vou terminar de fazer a traço. Agora vamos do again. Música Música Eu vou mostrar um pouco de papéis. Então, eu vou asserir a bolsa. Eu vou fazer uma bolsa também melhor. Eu vou ganhar agora. ok, vamos para o segundo nos pontes o luto o luto o luto aqui É o óleo ideal, o bicho, o tijango, o leão feminino, como se tuasse. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. tudo que é o capo para o patrão o que é que vem? o que aconteceu por isso o que é? Eu já sei lá, não é que é que faz isso? Não é que faz isso? Não é que faz isso? Então, a perda de... não sei lá, é um pouco como é que eu vou fazer. Mas então, é que eu vou te souciar. Te souciar, não vou fazer. Tchau, tchau. Esse vídeo vai ser um vídeo que eu vou sair, galera. Eu vou sair. Ops. Eu vou sair. Eu vou sair. Tchau. Tchau. Abonne-se na canal Para melhorar E também para nos se inscrever E para todos os que estão aqui no canal Bem-vindo no canal Bem-vindo no canal Bem-vindo no meu canal Boa noite Bom trabalho Love you eu sou que ela me faça o trabalho faça o trabalho é muito frio vamos mostrar o que são feitos vamos fazer a fim vamos fazer isso em espanhol isso é o que eu não tenho. Deu ele, mas tem, vai lhe ser muito raro, não? Don't buy me, pois, eu estou aqui para mim, mas que, vai lhe manjar de bagaio, então? Não me frappe, e vai lhe marcar tudo agora. o li mas de baguio espanhol o achete o fã de vô em avimão e jômarais o machete o fã o avi nina avi nina al dici no bêzen o avi nina walmart estou bem pobre isso, como é que já me lê? então eu vou te manjar, pode me manjar um pilão pois mesmo se eu vou manjar manjar isso eu vou botar humm 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 hum humm sim vamos clicar vamos clicar a gente eu conheço os meus amos eu conheço os meus amos os meus amos eu não tenho a vida vêm eu tive uma Eu tenho uma não sei o que não é? não é isso não é isso o 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